E aí meus feijõezinhos, tamo aqui no evento de esconde-esconde que tá no discord Eu vou começar aqui agora a partida, vai ser 5k de murchi pra quem me achar E então simbóia mano Tá geral aqui Que leque desgraçado Só dar uma mini confrida Ah, se não tiver também não é problema meu, velho Beleza, eu vou me esconder então Feche os olhos do PC, né E o bioma vai ser Ah, vulcão Também vai ser chegar lá, velho Tapa a tela Ou quando podia tocar a musiquinha do jogo Não, não toca, né Ah, o ruim Do negócio vai ser o Glimmer do meu Minnaui, velho O Dione tá vindo? Ah, que porra Na maior mano, porque o Ed foi botar esse negócio aqui, velho Vai então, mano Carne Carne no server VIP Só que a tua vai morrer, velho Tá, deixa eu pensar um local Ah, acho que eu sei um local pra ir Tá, ali deve tá o Pedro Cadê aqueles buracos que tem aqui, mano? Tem um buraco aqui Vou me enfiar nesse buraco aqui, mano Eu quero ficar abaixadinho Tá, vai ficar aqui Pronto Podem ir Eu vou ficar com sede, fodeu Até agora eu vou calar a boca Porque mano, Minnaui, velho Minnaui dá os gritinhos que dá pra ouvir Tá, né E aí Poo Tá, né Poo 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 Agora que eu pensei, tipo, mano, eu tô dentro da água. Os caras não conseguem dentro da água, velho. Calma aí. Deixa eu ficar um pouco mais visível, Pedro. Aí eles podem... É pra me ver daqui, né? Tá bom. Oi. Eu vou sozinha. Eu vou sozinha. Eu vou sozinha. Eu vou sozinha. Mano, que lagão, velho. Chegou a balançar no meio. Deixa eu tomar água aqui. Toma água, cara. Eu não consigo tomar água, velho. Ficar clicando no E aqui. Tá bom voltar pro meio. Rapazinho. Pode. Pode. Esqueci que eu esqueci do detalhe do server VIP da criatura carnivore. Geral aqui no meio. Tá bom esperar o Minowee. Tá bom esperar o Minowee. Tá, deixa eu pensar. Eu falei sim. Eu tinha dito vulcão. Tá. Deixa eu pensar. Pior que eu não pensei em nada. Agora vai ser floresta das flores. O santo laio, sei lá. Ou santo laio, sei lá. Tá. Deixa eu só anotar aqui o nome do... Cadê a porra da minha caneta? Tá. É o Aes bonitão ali. E o Vim. Depois eu vejo os Nicks. Ah, tá. Ah, tá. Tinha sido o Vim e o Aes. Tinha sido o Vim e o Aes. Agora fechem os olhos de novo. O VRS. Ah, pode? Pode ser. É o Drone. Caralho, eu não sabia que peru ia pegar pra Minowee. Peru é mó bonito, véi. Thank you. Tá. Deixa eu pensar. Eu vou tentar evitar a água. Olha um Aes ali, mano. Tem alguma caverninha por aí, mano. Puts, mano. se ver se dá pra subir... Ah, dá pra subir... Ah, ele entendeu que eu queria ir lá pra cima, véi. Um caminho pra lá Que eu nunca nem vi Olha um buraquinho pequenininho Aqui bem pra mim Deixa eu ver se tem menor Não, não tem menor, então eu vou ficar aqui mesmo Não, calma aí, calma aí Vou me enfiar aqui na terra Eu não quero sair por fora do papel, pelo amor de Deus Só não quero que a porta me veja Eu acho que eles vão vindo aqui, então eu vou ficar aqui nesse cantinho Pronto Mas o local que eu me escondi no vulcão, velho, ia ficar bom Se não fosse pelo fato de eu me esqueci Que nem todo mundo é semi-aquático, tá ligado? Tá, deixa eu ver aqui umas coisas enquanto isso Caralho, passou um troço voando que eu nem vi ali Tá, foi 5k aqui Que já deu 10 Puta merda, eu já vi Ele cagou Ele cagou Ele cagou Ele cagou pra mim Tá, porra Que isso, menor Como assim Eu tava na caverna? Fui ter pesado Enfim Acho que o A.E.S. entrou ali E eu não vi por causa do lag Tá, foi 10k E agora Foi o A.E.S. default Tá, beleza Já me acharam, família Como é que eu tô com fome, mano? Eu tava numa caverninha No... O topo não, em cima O Ushiki, mano O Ushiki Entrou, mas cagou Bebe água, pô É, tá lenta aí Calma aí, não tem Planta Porra, é isso? Eu comer Eu comer, calma Tem mais uma planta aqui dentro Olha aqui Que isso? Tá me mordendo Caralho Ah, beleza Eu como no caminho, eu acho Qual é? Ah, achei uma plantinha Obrigado Passou como no caminho Tá Ah Deixa eu pensar O próximo bioma Vai ser Ai, que susto Ah Deixa eu pensar Planície Fecha os olhos Fecha os olhos Espera aí Não pode ir Não pode ir Pode ir Pode ir É Anyway Tá, já Tamo nas planícies Velho Deixa eu ir pensando Thank you Até quando que se estende as planícies Que nem eu sei Ó, tem um lugarzinho interessante ali Olha Tem um buraquinho aqui Meu Deus Eu afundei no chão Caralho Não sabia nem desse lugar aqui Mas tem uma aberturona aqui Não deve ser bom não Aqui ainda é planície Tem algum caverninho aqui Não Tem algum caverninho aqui? Pegou pelo cogumelo Eu cria naqueles Aqueles negocinho Essas porra mesmo Aí sim Leque Ah é Só corre Na real Tipo Não precisa chegar lá Só ficar voando ao redor Tá ligado Eu vou ficar No fundão aqui Eu acho Não tem como não ver Agora não Eu Fico aqui no cantinho Bem no cantinho Aqui Aí sim Minari ninja Dá até pra ver ali Quem tá passando Pelo cantinho Tá Já foi Duas partidas Ele pode fazer mais Três E eu tô com fome Eu falei que ia comer no caminho E eu acabei não comendo no caminho Neblina né No ahaha Caralho Ah as caverninhas picotusca Tavam ali Podia ir ali também Ih vale aí Beleza mano Já me acharam Pegou pela cabeça Tá o Pax me achou agora Que eu vou morrer Tá Deixa eu até comer Um pouquinho Oi Ah 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 Eu tava numa Caverninha Ah Mano quem vocês andam matando aqui Véi Tá Acende comida Tá bom Tá Deixa eu ver Ahn Próximo Bioma Vai ser Tumba Tá Fecha os olhos E Vai lá Cadê hoje? Cadê? E aí E aí E aí E aí E aí Tem um lugarzinho interessante. Billy, thank you. Vou tentar ir pra cima, mano. Calma aí que vai, calma aí que vai. Thank you. Tá, deixa eu ver. Mano, que saco. Não sei onde é que tem uma caverninha. Tá, deixa eu ver. Ah, tem um cantinho aqui. Será que fica no cantinho? Não tá bom assim não, velho. Não, é que lugar bosta, hein, mano. Puta que pariu. Meu Deus. Ah, vai ser muito fácil aqui também. Difícil, velho. Where? No cantinho. Beleza. Nunca me deixou, eu só me ir. Coisa a mais aqui. Não, eu quero entrar na terra, pô. Ah, vou entrar aqui mesmo. Acho que deu. Oh, gado, como é que tu adivinhou, velho? Enfia na água, agora. Mas pode vir. Eu acho que aqui tá bom. Será que eu me enfio na pedra, velho? Aqui o mapa já me corta, velho. Ah, puta merda. Fica quietinho, fica quietinho. Não, bota a bunda pra cima, velho. Xiu, ele não viu. Tá, ele viu. O Xiquival. Beleza. Tá, é o Xiqui que é o Bino. Tá. E o Pax, beleza. Não fui, eu fui o B. Vai lá, me leva. Eu nem vi quem me mordeu. Uma beleza, né? Machucou o feijãozinho, tadinho. Caralho, ele é que bonito, velho. Pois é, dá uma pintona, ia falar. Vai, dá-me o Xiqui, cara. Olha o Xiqui. Meio leite, é só eu... É só parar de me estivar aqui. Deixa, deixa, deixa passar aqui. Ai, que fofinho de sentar do meu lado, gente. Tá, passa aqui. Só deixou eu não morrer de fome. Aqui, uma planta. Não, eu comi minha planta, velho. Eu vi por mim. Acho que... Três. Três. Qual é a mamola? Tá, que seja. Vou ficar com isso de comida mesmo. Hum, pântano é interessante. Pode ser pântano. Cadê a minha... Minha carona? Cadê a minha carona? Aí. Aí, tá. Fecha aí, não é... Fecha em ozói. E bóia. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Acho que a Minami não tá muito confortável, mas beleza Tá, eu acho que eu vou lá na Cachoeira, velho Seus mal acabado é boa Aí, perto da Cachoeira Não tem uma caverninha aqui Opa, e se eu me enfiar aqui na água, mano Coe, Juninho, tem aqui Essa aqui, acho que vai ser muito trapaço, né, se eu me enfiar aqui dentro da água Vou ficar mais aqui visível Dá pra ver de cima, né Tá, dá assim Pronto Só para de entrar no chão Pô, eu de entrar no chão, fico no canto aqui Eu não quero sair do mapa, velho, não quero bugar É pra ficar visível o par de andar, velho Tá, agora é assim Ah, se a pessoa for aqui perto da praia, vem de boa Porra, de novo, velho Como assim, de novo, velho Como me dá um TP Eu acho que é o lag Calma aí Pera, onde eu tava pra você? Tá porra, moleque Tá porra, moleque Onde é que a gente tava? Ah, então eu tava bugado Eu tava dentro da água Eu tava dentro da água Só que Arraso Arraso Ah, sei lá Se é com o Z ou se é com essa Tá, vamos lá Que de ano a gente consegue Só vai Na real, tu me achou no solo, né Mas beleza Tá difícil aí Tá difícil aí Sabe, a gente vai andando, tá ligado Pronto, pega de novo Ai, velho Eu me aperto Tá, eu não vou apertar agora Só vai Sim, mas deixa eu chegar aí Pois é, sonar bugs, mano Deixa eu só marcar o vinho aqui Tá, já fomos Uma, duas, três, quatro, cinco Acho que a gente pode ir numa última, né Deixa eu só comer Tá, mas a gente tem uma magrinha aqui Tá, deixa eu pensar aqui Tá, planícies Floresta Tunga Vulcão A floresta tá bem perto, então Não ia ser muito legal As dunas é muito sem nada Então, velho Tá, deixa eu ver Vai ser Vai ser Nas dunas Deixa eu mandar um tel aqui pro Pedro Me leva lá pro negócio De argola É que não seja visivelmente Tá, já falaram que sim Aí, thank you Deixa eu ver Eu não vou descer ainda Senão eu tenho que ir Pra cá Eu tenho uma plantinha deliciosa ali embaixo Mas calma que é a Porra, mano Porra, mano Olha aquele soquinho Eu não consigo Ai, subi, tá Pois é Aqui na árvore Fica uma merda Tá, deixa eu descer Tô comendo as plantas de cima No inverno Não, se eu não tivesse Ia ser só no raso 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 Tá, aqui é meio memes Esses trombolhos São tipo Senai Ou eles somem Senão eu posso me enfiar aqui Num deles É que aqui tá bom Vai, só Não consigo Não consigo pegar Ah, dane-se Deixa eu pensar Ah, já sei Já sei, já sei A mina fica correndo É, tem esses trombolinhos aí, ó Uma dorinha Tem um que tem uma caverninha Deixa eu Mandar o talzão aqui Tem um desses Negocinho Que tem uma caverninha É, tipo Tipo, esse aí É Deixa eu ver como é que é Mas é muito sem nada É muito sem, né Talvez aqui Nesse Bargulhetezinho Eu tô na planta? Também Ah, dá pra me ver ainda Não tem um Troço lá embaixo Calma, família Deixa eu ver Deixa eu ver Olha, posso ficar no cantão Aqui, mano Nesse cantão aqui Deixa eu ver Sei, não Calma, mandando Calma, matinho Não some Calma, minha perna tá visível Tá Porra Calma, calma Tem dois matinhos aqui Assim, tá bom Minha bunda aqui Vem, velho Tá Beleza Deixa eu ver Como é que tá Pint Nem dá pra me ver Beleza Pode dar Distância Ah, o P.O. ficou separado Mas beleza Me esquece de ser Tomara que não Apareça Bugada Dessa vez Podem vir Ai, que susto Pensei que o Matinho Tinha sumido Mano, só se ligar Nos pezinhos da mina Ah não Não, tu não vai me ver Tu não me viu Tu não me viu E de aparte Mexer a cabecinha Não, mas eu nem tô ali Ah, bugou de novo Ah, bugou de novo, velho Enfim Quem viu o primeiro Tá o Hayuki A Mit Tá o Hayuki A Mit Então Mano, começou a largar o chat Daqui Que ódio Olha o chat Tá até agora Não sei se é só pra mim Vamos lá Vamos lá no meio Quando eu conseguir Enver Ah, Pedro Tem da onde? Deixa eu beber água Aqui Que eu tô cagada De status Aqui Tomar uma laminha Aqui Pra Pros nutrientes Terra também serve Taca uma Planta Tá, deixa eu chegar ali Tá, então Recapitulando aqui Quem me achou Foi Deixa eu até pegar os nicks Aqui Qual o nick Do Air Customizando Tá, é o Alastor Beleza Edovinho Branco Opa Comidinha Tá, é o Cordoigo Tá E o Air Default Tá, é o Mitty Tá O Pax É o Val Beleza Do Ruxique Albino Deixa eu pegar aqui O nick do Ruxique Albino Tá, é o Haruki Tá, é o Pax Aqui também E tá aqui o Vingell De novo E Beleza Tá, então Temos aqui O Alastor Cordoi Guamichi O Pax O Haruki E daqui Repete Alguns aqui Então é isso Vão ganhar 5k Pelo número de vezes Que me acharam Então galera Esse foi o nosso evento De esconde-esconde Do Discord Espero que tenham gostado Do vídeo Ah tá O Pedro usou invisibilidade Então Para mais vídeos como esse Deixem o seu like E se inscrevam no canal Se juntem no Discord Se quiserem participar E falou Tchau 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 Tchau.